MÚSICA Gabinete do ódio Sem medalha nem pode É o povo nas ruas no próximo episódio Ai 5 de novo, 64 é o ato 68 ano que não terminou Vários assassinatos Preconceito latente, movido a cloroquina Baixa a cabeça pro opressor poder passar por cima Ditadura nas ruas, tá esperando o quê? Esconde sua conivência botando a culpa no PT Mas você nunca me enganou Nós somos partida, arte covarde que cê sempre segregou Seu racismo velado sempre teve aliado Agora mostra cara seu, fascista safado Aqui tem sangue na go Bantu Benguela, punho cerrado Black Panthers, ligas da favela Public enemy number one Sou vascaíno, mas não usa camisa do Vasco com a van Nunca me representou, nem representará Black Lives Matter sempre importará Rei vocês que acham que são da GKK Primeiro dan de luta livre preparando reis Sonando E, opressores na mira Preto desobediente que a sociedade não admira Plebe rude de atitude que não se curvou Representando o pesadelo que cê não aceitou Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém Chega, tirei a mordaça da boca Meu grito temido descendo a favela Com medo, com ódio, com raiva Da mágoa, do choro, soldado na guerra Para de tiros, para de atrocidade Ignorância, veja bem Esta cidade que vive velada Varrendo veneno pra debaixo do tapete Mulher maravilha de pulso cerrado Engatilhando a mente Negando sua raça, sua história e sua base Gerando indignação pra toda a sociedade Mas vou exterminar o lixo desse país Oportunidade, educação é diretriz Pensando pequeno, perdendo poder O cérebro que não funciona Humilhando os irmãos A casa tá uma zona zero dois Numa luta não se pede pra sair Peso plena, junto as cobras não vão resistir A gente gera grana que não vem pro nosso bolso Que a força esteja com o povo Vem luta conosco Com o áudio dominar Não vai sobrar ninguém Com o áudio dominar Não vai sobrar ninguém Com o áudio dominar Não vai sobrar ninguém Que país é esse? Com o áudio dominar Não vai sobrar ninguém Somos gueto, bicho, sou teu nome, desespero Pelos tempos que se foram e pelos que vieram Pra mim, pra nós, tim-tim Por mim, por nós, tim-tim Não pode ser com a minha casa, tampa com papo de fascista Cibra tá de papo nazi, saca bocuno e narcista Olha mano, foram tanto tempo, muito sofrimento pra contar Para a noite do mental olhando, mano, eu só lamento, eu vim tomar Basta minha grana pra cá, eu vim do meio da bala Quando a noite sem dormir, quantos dias sem arrancar Passa 40 pra cá, respeita meu orixá Nós não vamos mais ouvir, não consigo respirar E por mais que você faça nada, calará Os sabotas na quebrada Muitos deles vão surgir e o jogo vai virar Bota fé na caminhada 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 Legenda Adriana Zanotto